O que é isso? Essa foi nós que inventou, só não vale copiar Concorrência, concorrência Isso é Sony, Nelson e geral vai se amarrar A dancinha é nova, vai pra todas menina Bota a mão no joelhinho, prepara rebola e pina E deixa que nós enrola, encosta, encosta, encosta Que elas gostam, encosta, 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 encosta Que elas adoram Só não vale parar porque senão ela chora Encosta que ela gosta, encosta que ela adora Encosta que ela gosta, encosta que ela adora Da bagaceira, da putaria Hoje o desando é nós que banca o malote, é seu novinha Da bagaceira, da putaria Hoje o desando é nós que banca o malote, é seu novinha E deixa que nós enrola, encosta, encosta, encosta Encosta que elas gostam, encosta, encosta, encosta Que ela adora Só não vale parar porque senão ela chora Encosta que ela gosta, encosta que ela adora Encosta que ela gosta, encosta que ela adora Essa foi nós que inventou Só não vale copiar Concorrência, concorrência Isso é Sony, Nelson e geral vai se amarrar A dancinha é nova, vai pra todas menina Bota a mão no joelhinho, prepara, rebola e pina E deixa que nós enrola Encosta, 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 encosta Que elas gostam, encosta, encosta, encosta Que ela adora Só não vale parar porque senão ela chora Encosta que ela gosta, encosta que ela adora Encosta que ela gosta, encosta que ela adora Da bagaceira, da putaria Hoje o desanda é nós que banca O malote é seu novinha Da bagaceira, da putaria Hoje o desanda é nós que banca O malote é seu novinha E deixa que nós enrola Encosta, 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 encosta Que elas gostam, encosta, encosta, encosta Que ela adora Só não vale parar porque senão ela chora Encosta que ela gosta, encosta que ela adora Encosta que ela gosta, encosta que ela adora Caralho, maluco, tô vacilando muito Eu e quatro minas, mais um ano, tamo junto Caralho, maluco, tô vacilando muito Eu e quatro minas, mais um ano, tamo junto A vida é uma festa, meu carro tá doideira Aumenta esse volume aí, que eu tô de bobeira Tira a mão de mim, mulher, me deixa pra lá Que eu tô com as amigas e vou perto da maracá Feliz, passou no carro, tem mina no meu colo Passou no quebra-bola